Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje. Jesus é bem maior do que Jonas. Como a capital da Síria, Mímive, se assustou com a pregação do profeta Jonas que gritava, exigindo conversão do povo. Caso não se convertesse, a cidade seria destruída por Javé. Até o rei se converteu e lançou um severíssimo decreto que será lido na missa de hoje. Ouça-o. Por decreto do rei e dos seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. E não sejamos destruídos. E a cidade se converteu e não foi destruída. Com tristeza, Jesus, baseando-se nesse acontecimento, desmascara a negligência do povo que não quer mudar de vida, sabendo que ele é muito maior do que Jonas. Esse mesmo Jesus que o ama, que deseja para você uma felicidade eterna, continue a insistir em sua conversão, pois só ele é o caminho, a verdade e a vida. Só ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina você e todos os seus irmãos. Amém. Amém. Aleluia. Amém.